Animais que se parecem com seus donos. Em primeiro lugar temos este Chihuahua. Na verdade ele se parece muito com seu dono. Esse senhor e seu gatinho, esses sim são muito idênticos. Esse cachorro se parece muito com o ator de Ontravota. Vocês não acham? E por fim temos esse cachorro e seu dono. Não podemos negar que eles são muito parecidos. Comente nos comentários qual animal você achou mais parecido. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos.